Eu vou mostrar aqui para vocês o que aconteceu com essa rosa aqui do deserto. Ela estava num vaso pequeno e em um local em que tinha embaixo uns 30 centímetros de profundidade brita e bastante úmido. Aí o que aconteceu? Entre os buraquinhos de drenagem do vaso começou a crescer uma raiz. E olha o tamanho que a raiz ficou, uns 25 centímetros abaixo dentro das britas. Quando eu fui tirar para minha surpresa estava isso aqui. Agora o que a gente vai ter que fazer? Você vai ter que cortar toda essa raiz aqui, porque não tem jeito, ela está fragilizada e fina. Aí eu vou cortar aqui e depois eu mostro para vocês. Comecei a cortar aqui, para você ver que é bem grossa mesmo. Agora eu vou continuar e remover a planta aqui do vaso. Olha aqui a raiz como é que ficou. Dá para ver as partes onde foram cortadas. Olha o vaso como é que ficou, ainda dá para aproveitar né. Mas agora eu vou dar só uma lavada. Lavada na muda e aproveitar para fazer uma poda desses galhozinhos dela aqui e tirar esses galhos menores aqui que atrapalha crescer. Agora finalizando aqui, mas lembrando que sempre esses pontinhos aqui ó, onde cortou você tem que passar canela, tá. E deixar pelo menos uma semana na sombra. Deixar uma semana na sombra antes de replantar ela, senão ela apodrece. Então, gostou, curtiu, compartilha e se inscreve no canal. Abração, até a próxima. Amém. 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 Obrigado.